Vamos montar bolo na lancheira ou bento cake. Eu estou utilizando a massa de laranja. Separe um copinho pequenininho, aqueles de molho de tomate mesmo, e molde os seus bolinhos. Agora é só acomodar em cima de um saquinho para ele não ficar dançando. Vou utilizar um recheio pastoso, como o doce de leite Santa Maria. Você pode também utilizar um brigadeiro. Após você fazer uma volta, você faça a segunda volta e mais uma por cima, para ele ficar bem recheadinho. E aí completa o centro, como também pode colocar amendoim ou até mesmo uma geleia. Não há necessidade de você molhar o bolinho, é só você escolher uma massa bem úmida. Essa é do bolo de laranja. Agora, com a espátula, eu vou passar no meu doce, fazendo uma contenção. Como se você estivesse colando o bolinho de cima no bolinho de baixo. Agora, eu vou cobrir com chantilly. Aqui eu estou utilizando uma mousse de paçoca. Eu misturei doce de leite com chantilly e coloquei paçoquinha. Separei uma marmitinha, lancheira na verdade, de isopor. Esse papel é uma folha de seda e você encontra em papelarias. Vou colocar o meu bolinho, acomodá-lo aqui e agora sim eu vou fazer a finalização. Eu escolhi a ganache de chocolate da Roma. Ela é meio amargo. Vou colocar no micro-ondas para ela ficar numa textura maleável. E agora, é só colocar por cima do meu bolinho. Em cima, você pode finalizar com pedaços de morango, cerejas, amendoim, raspa de chocolate ou até mesmo trabalho de bico. Você é que determina. Para o rodapé do bolo, eu escolhi o bico 1M e doce de leite. E vou fazer pitanguinhas em volta dele todinho. Você também pode decorar com pérolas, vai ficar uma gracinha. Eu coloquei amendoim picado. Para finalizar, em cima, eu escolhi a pintura à mão. E vou fazer o meu bento cake pintado à mão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, curte e deixe o seu like. Com certeza, eu voltarei com mais novidades. Um super beijo e até a próxima. Tchau!